Lembro o que ela disse, meio triste uma vez A vida não é só sair por aí afora O prazer real não vençou em caçar Tudo que naturalmente um dia flora Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Lembro o que ela disse, meio triste uma vez A vida não é só sair por aí afora O prazer real não vençou em caçar Tudo que naturalmente um dia flora Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Umas que eu tente Não consigo entender A vida é muito curta Não há tempo a perder Eu vendo minha alma por seu beijo Permito confundir ansiedade com desejo Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você O quanto eu gosto de você